Eu não amo! Que é fixe, rapaz, é uma piada. Eu ando só para ouvir aviões. Olha um avião, posso ir por cima da madr? Iiiiiiii... Que é puta! O Rob doido é tipo... Das aulas, sai duas cenas E a seguir tem a cena Do Rob doido, rapaz. Que é fixe? Não é rapaz. Vai preocupar-te com esse, já sai. Vai desusar o point.net Ooooooo Não, não é matou, não é preocupado. Não é 16. É... É... É...